Quartas de finais do campeonato gaúcho é o retorno do que nunca deveria ter sido este time. Atrapalha ou não atrapalha? Falei inclusive há poucos dias com o Luciano Watson e com muitas outras pessoas que comemoraram a volta das quartas de finais. Por quê? É a mesma quantidade de rodadas. A mesmíssima. Oito se classificam e depois quatro, depois dois e aí sai o campeão. Oito se classificando, a chama fica acesa durante as onze primeiras rodadas. Tanto para os oito que vão classificar, dois que escaparão e dois que cairão, mas brigarão até o fim. E aí o seguinte, uma hora o cara é lanterna, o time é lanterna, mas está mirando na oitava colocação. Ah, mas antes também era assim. Não, antes se classificavam quatro. E até Grêmio Internacional, em alguma circunstância, pode, um deles pode correr o risco de não classificar. Ah, mas isso aí nunca aconteceu, mas sempre tem a primeira vez. Ou o Juventude. Veja o caso do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas tem a menor folha do campeonato estadual. Menos do que o Santa Cruz, menos do que o Guarani de Bagé, os dois que subiram da segunda divisão. Trezentos mil, aliás, nem trezentos mil para tudo, para a comissão técnica, para jogadores, com contratações e tudo mais. O Brasil de Pelotas, entre os quatro, não teria chance nenhuma de classificar. E é um dos times de maior tradição entre os doze. Bem-vinda, quartas de final. Eu não sou elitista, eu não sou separatista, a capital é muito mais forte, tem que ter luxo, não pode ter um campeonato inchado já na primeira fase, com oito se classificando, que barbaridade. Não, tem que dar chance para todos, tem que movimentar. O nosso entreveiro campeano tem que continuar. Enquanto ele não existir, todos têm que usufruir.